Cara, assim, você hoje trabalha com toda essa parte de ensino, né, lá na IP Alpha, você se formou, fez seminário e tal. Pra galera hoje que, tipo assim, sonha em fazer um seminário, sonha em estudar teologia, em servir na igreja, vamos dizer assim, nesse ministério do mestre, nessa sua jornada, assim, olhando pra trás, o que você daria de conselhos e dicas pra alguém que gostaria de se inserir, entrar nisso que você faz hoje? Cara, tem algumas coisas... Conselhos de faça isso e não faça isso. Tem algumas coisas que eu acho importantes. A primeira delas é assim, não menospreze a disciplina. Que sentido? Você vai precisar ter disciplina pra fazer coisas que você não quer fazer. O que acontece? O cara fala, vou pro ministério, vou estudar, vai ser maravilhoso. Você já deve ter passado por isso com gente em evento, assim, o cara chega, vai no acampamento, vai num retiro, ele fica três dias num retiro, o retiro é maravilhoso. E ele acha que a vida de ministério dele vai ser aquilo, né? Ele fala, ah, se eu me dedicar exclusivamente... Se eu gostei disso aqui... Se eu gostei disso daqui, a vida que é sempre estar no ministério deve ser sempre isso daqui, deve ser incrível. E a vida de ministério, ela envolve você fazer muita coisa que você não quer fazer. Porque a vida de discipulado envolve você fazer muita coisa que você não quer fazer. Vamos ser honestos aqui. Amar quem ninguém quer amar, que é o que a gente foi comissionado todos pra fazer, não só quem vai pro ministério, mas amar quem ninguém quer amar é uma coisa que a gente não quer fazer. E dentro do ministério tem um monte dessas coisas, um monte. Então, assim, não menospreze a disciplina. Tem coisas que você... Que não é, assim, ah, orgânico, vai fluir naturalmente. Cara, não vai fluir naturalmente dentro de você o desejo de acordar às cinco horas da manhã, porque você tem que estudar grego, estudar hebraico, e pra isso caber no seu dia, você vai ter que acordar tão cedo. Isso não vai fluir naturalmente de dentro de você. Não é assim que funciona. Então, não menospreze a disciplina. É a primeiríssima coisa. Você precisa de disciplina. Ah, não, mas o meu tipo de ministério não envolve o grego e o hebraico. Tudo bem, foi um exemplo. É, mas vai ter muitas outras coisas. Vai ter outras coisas, entendeu? Vai ter outras coisas. Então, assim, não menospreze o valor da disciplina, da organização. Entre uma mente brilhante e uma mente organizada, eu vou com o cara... Pra trabalhar comigo, eu vou com o cara da mente organizada dez vezes. Entendi. Se é pra escolher entre um e outro. E aí eu vou falar a segunda coisa. Não menospreze o valor de uma boa vida emocional. Por quê? Porque talvez a tua desorganização não seja preguiça. Talvez a tua dificuldade com disciplina não seja vagabondagem. Pode ser que você tenha uma questão pra resolver. E se você tem uma questão pra resolver, do ponto de vista emocional, qualquer ela que seja, e ela não for tratada, se ela não começar a ser resolvida, e elas não são resolvidas da noite pro dia, questões emocionais, elas não passam assim. Não surgiram da noite pro dia e não são resolvidas. Não são resolvidas da noite pro dia. Se você tiver uma dessas... E alguma você tem. Alguma você tem. Você é pecador e foi criado por pecadores. Exato. Exato. Então, isso vai atrapalhar muito. Então, assim, tenha uma vida emocional em dia. Ah, isso não é fácil. Não, não estou dizendo que é. De maneira nenhuma estou dizendo que é. Justamente porque eu sei que não é que eu estou dando o alerta. É justamente porque eu sei que não é que eu estou dando o alerta. Terceira coisa. Aí sim, você tem disciplina, você tem uma vida devocional, uma vida emocional em dia. Aí sim eu vou falar uma coisa pra você. Isso não é nada se você não tiver a sua vida devocional em dia. Não adianta nada. Disciplina, inteligência emocional. Você tem sua vida devocional. Vida devocional em dia. Só que assim, sua vida devocional vai depender um tanto de disciplina. Tem dia que eu não quero orar. Acontece. E isso é uma parada que a gente, como líder, tem que ser honesto e sincero. Sim. De que essas paradas acontecem e que... Não é você que... Está lá na igreja e, de repente, ah, se eu fosse que nem o pastor. Cara, o pastor tem dia que ele acorda e não quer. Tem aquela velha história, né? O cara chega e fala, hoje eu não quero ir na igreja, mãe. Você tem que acordar pra ir na igreja, filho. Não, hoje eu não quero ir na igreja, mãe. Não, você vai, você tem que ir hoje, filho. Mas, mãe, eu não quero. Filho, você é o pastor e hoje você prega. Tipo isso. Então, o pastor, o teólogo, eles passam por essas crises também, igualzinho. E disciplina, vida emocional em dia, vida devocional, é desafiador. E a gente precisa começar a ter a sinceridade de dizer que é desafiador. A gente não pode ter a paixão de chegar e falar que é fácil. Não é. Não é. Simplesmente não é. Não ache que você ir para o seminário... E aí você vai para o seminário, você vai conhecer pessoas que enfrentam os mesmos problemas que você. Se você tiver a expectativa de que você vai para o seminário, seu professor de seminário é a quarta pessoa da trindade, você vai se frustrar. E você também não vai se tornar a quarta pessoa da trindade. Depois de formato. Simplesmente. Simplesmente. E aí